Música Óbidos é a vila medieval da região oeste. Tomada aos mouros em 1148 por Dom Afonso Henriques, nos últimos anos tem atraído cada vez mais turistas que aqui vêm para ver sobretudo o castelo e passearem nas pequenas ruas que se cruzam dentro das muralhas. É um dos locais mais visitados em Portugal, com cerca de 2 milhões de visitantes por ano. A maior parte são passantes que nem sequer aqui dormem. Mas para quem cá fica, há várias opções. Uma delas é o Casal da Era Branca, um turismo de habitação dentro das muralhas, numa casa com mais de 100 anos, que foi recuperada mantendo a traça original e que tem 7 quartos, todos com tipologias diferentes. Na maior parte dos quartos, podem dormir 2 adultos e 2 crianças, mas há espaço para famílias maiores. Óbidos está no centro de uma região com vários pontos de interesse, o que faz com que as estadias sejam curtas. Uma ou duas noites no máximo. Além dos portugueses que vêm passar o seu fim de semana e que gostam, porque também tem um lado romântico, Óbidos, não é? É um lado romântico, porque dormir entre muralhas, as pessoas pensam que são princesas e são reis, ou são príncipes, uma noite, não é? Além disso, também temos muitos clientes estrangeiros que vêm à procura da autenticidade, vêm à procura de uma vila medieval. Dentro das muralhas há, sobretudo, lojas de artesanato e produtos regionais. Um dos mais conhecidos é a gins adóbidos, um licor que se bebe em toda a vila e que já é exportado para vários países. A maior parte dos produtores usa ainda métodos artesanais que querem preservar. Estamos a tentar certificar o licor, visto que o fruto também já está protegido por uma GP, mas isso também é um processo que vai demorar. Mas há essa necessidade, essa necessidade porque o cliente acaba por ver ginja d'óbido escrito no rótulo e às vezes não é ginja que lá está. São corantes, são essências, são misturas e essa proteção tem que acontecer, da mesma maneira que já acontece noutras vidas alcoólicas, por exemplo, madronho, nos vinhos. Tem que haver essa regulamentação. A fruta chega às fábricas no início do verão e depois de tratada passa pelo menos três anos em infusão até poder ser engarrafada e depois comercializada. Por ano vendem-se milhares de litros de gins adóbidos e os restaurantes locais oferecem-na no final da refeição aos clientes. O traçadinho fora das muralhas da vila é um dos mais antigos da região. Foi a primeira taberna local e está na mesma família desde que existe há mais de 100 anos. Serve almoços e jantares onde a cozinha local é a principal atração. Os nossos enchidos, as maçãs, a nossa carne, os produtos da lagoa, os pratos de bacalhau, depois temos o polvo, depois temos o borreio grelhado, temos turundó com molho de pimenta, temos o lombinho de porco de la cave com mel e maçã, que é um dos produtos aqui. Ao almoço, o menu do dia com uma refeição completa custa 10 euros e meio, mas há também a possibilidade de escolher muitas outras opções à carta. No final de 2014, Óbidos foi classificada pela Unesco como Vila Literária e integrada na rede mundial de cidades criativas. E é por isso que a vila tem também um festival literário anual e várias livrarias. O mercado de produtos biológicos na rua principal divide o espaço com centenas de livros expostos em antigas caixas de fruta. O edifício já foi um quartel de bombeiros e é hoje um dos mais visitados pelos turistas que também não perdem a oportunidade de uns metros mais à frente entrarem na Igreja de Santiago. Templo do século XII é um dos locais mais emblemáticos de Óbidos, mesmo junto à entrada para o castelo. Era a igreja usada pelos reis quando a família real pernoitava na vila. Séculos depois e aberta a todos, hoje na grande livraria de Santiago, para além de comprar livros, pode beber um chá ou um café, assistir a debates, lançamentos de obras de autor e até ver projeções de documentários e exposições.